Salve galera, Pedro Gamer aqui e hoje eu estou aqui pra mais um vídeo, dessa vez eu vou trolar meu primo, eu tô aqui na área da mata, agora eu vou trolar ele, peraí, não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou tentar, é assim ó, eu peguei, tem formiga aqui, eu peguei esses biscoitos, aí esse que vai ser o dele, nesse eu botei queijo e café, aí eu vou dar ele, é o desafio de comer dois biscoitos, quem comer dois biscoitos, primeiro ganha, aí ele vai ter uma surpresa, aí não, tá quebrado o biscoito, é difícil aqui porque tá quebrado, eu vou ter que trocar esse biscoito, espero que por isso não dê errado, porque é só isso que deu errado aqui, ainda não deu certo, vou ter que gastar um pouquinho dos ingredientes, é, parte dos ingredientes saíram tá, eu achei que ele tava vindo, tá não, ele quer assistir vídeo ali sem internet, não tem internet, mas é tensa que eu não sei, hoje não tá pegando não, não quebrou, não quebrou, não quebrou, não quebrou, não quebrou, certo, vamos lá, Davi, olha, é o desafio de comer dois biscoitos primeiro, quem, aí vamos ver, se eu ganhar, eu, eu, pessoal aqui, quem fala eu dar, que vocês não tem vídeo, para, ah, mais um vídeo, vai, é o desafio de comer dois biscoitos primeiro, se você, calma gente, que meu primo tá fazendo uma becheirinha aqui comigo, tá, olha, tá, bora fazer, mas eu não como esse biscoito não, João Pedro, tá, mas é assim, se você comer primeiro que eu, você, eu, eu vou fazer o que você quiser, já tá decidido, quando o Mazin se acordar, eu vou dizer assim, Mazin, é a minha chave, se tu só vai lá para a academia, para a praça, assim, a minha chave aparecer, vou dizer logo aí, não, tá, pega louco, eu, eu, ah, é rápido, é o que, então é só uma mordida, se você, eu também vou só uma mordida, se você conseguir, morde aqui, ó, aqui tá melhor, toma em qualquer lugar, não faz, não, tá, eu não gosto de biscoito desse, é bom? eu não gosto não, não, sabe por que não é bom? não, é uma tralagem, é uma tralagem, para de fazer covardia, João Pedro, sabe o que tem nesse biscoito que você acabou de comer? eu não gosto, sabe, não, sabe o que tem dentro dele? o que? queijo e café eca toma pega fora o queijo eca fiz ele dar uma mordida, ele provou o queijo no café, isso que importa, ele cai muito ruim, é muito ruim, tá com zoom, eu acho que tá com zoom, não sei se tá focando direito, dá um salve aí pra galerinha, não é? dá um salve, tu também, João Pedro, dá um salve aí pra galerinha, quem? pra galerinha, já tô gravando, dá um salve aí pra galerinha, João Pedro, vai? tá bom, quem sabe o que eu falo no início do vídeo, você não quer dar um salve, fala agora, fala tudo pessoal, fala tudo pessoal, dá um tempo pra eles comentarem o que eu falo no começo do vídeo, 3, 2, 1, pronto, comentaram? comentaram? sério? cadê? eu não sei se comentaram, não peguei, ela tá aí a semana todinha, eu não peguei, esse é uma sala nova, é um Moto G5, eu tinha 3 e ganhei o 5, ganhei um xbox, uma cachorrinha, eu acho que eu vou botar uma foto dela no final do vídeo, então assista até o final do vídeo que você vai ver a foto, e o fonezinho que eu já mostrei, ele tá tentando me imitar só que botando a mão na alguém, Fala tudo pessoal, quem fala eu, dá que sejam bem-vindos, mais um vídeo, e hoje galera, a gente vai fazer um vídeo, que vocês pediram muito pra fazer, dá um salve aí pra galerinha João Pedro, você não está gravando, que porcaria, gravar vídeo você tem que ir na câmera e gravar, igual eu tô fazendo aqui ó, olha, eu vou lá, olha através da câmera, eu vou lá, você está gravando sua voz, e não dá pra postar isso no YouTube, e você também não sabe criar canal, tá bom, a quem, todos que comentarem, o que eu falo no começo do vídeo, é assim, hashtag, hashtag, o que eu falo no começo do vídeo, tudo junto, todos que comentarem isso, no próximo vídeo, eu vou dar salve a todos que comentarem, não quer gravar não, o que não quer gravar? Vem cá, e aqui? Peraí, tem muita coisa né João Pedro? Muita, você nunca pagou isso? Não, é? Ó, você tem que fazer isso aqui para lá, Tragueira para onde? Falta dos pessoal, aqui quem fala é o Dex, Falta dos pessoal, aqui quem fala é o Dex, aqui quem fala é o Dex, eu não tenho vindo a mais um vídeo, por que que você não cria um canal para você? Você tem que iniciar com a sua abertura de vídeo, tipo, como vai ser o nome do seu canal? Rezende, você não pode copiar de outros youtubers cara, não, eu não copiei não, é Rezende que eu inventei, mas já tem, tá bom, se você for banir o do youtube, aí você tipo, inicia aí de uma forma, aí eu vou dizer, tá bom ou não? Tá bom, deixa eu ver, Davi Game, Gustavo TV? Davi Game tá melhor, agora faz Davi Gamer, tá? E aí gente, quem fala é Davi Game? Você tá com o dedo na frente da câmera, e gravou a nossa conversa, você tem que excluir, é melhor segurar pra mim, segura pra mim, eu tô gravando, tá, deixa, vai. Fa, e fa, e fala galera do YouTube, Davi Game na área, e sejam bem-vindos para mais um vídeo, Andrão e hoje, para o seu primeiro vídeo, para o meu primeiro vídeo, para o meu primeiro vídeo, do canal, do canal da VG, então o que você vai fazer hoje? Ver a resistência das frutas, com a placa, aí a gente vai cortar, tu vai me ajudar, não, eu vou gravar pra você, eu tô gravando dois vídeos, tu vai me ajudar e eu vou gravar pra tu, não, o canal é seu, Não, tu é meu assistente de vídeo E as pessoas nem sabem quem sou eu Do seu canal que eu vou criar Se você não tiver internet, não vai dar pra criar seu canal A única fruta que você vai testar Vai ser banana E talvez Laranja Toma, você grava Agora você faz tudo Tchau, vou continuar Desculpa por isso Ele tá vindo atrás de mim 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 Aqui tá melhor Aqui tá melhor Eu não sei se eu vou pra lá mais tarde Eu quero ir Porque eu tô com muita energia Eu quero correr E aqui no Lourdes Foi muito chato Ficar ensinando ele a gravar E nem vai dar pra ele criar o canal Não tem internet Tá, relembrando Todos Que Comentarem O que eu Hashtag O que eu falo no vídeo Vocês sabem No início Todos os vídeos No início dos vídeos Eu falo umas coisinhas Então Você bota Hashtag E o que eu falo no vídeo Todos que comentarem isso Vão receber um salve No próximo vídeo Então Deixe seu like Se inscreva no canal Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau